Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero, confiante em vossa lei. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vossa, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, e então eu guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, e espero confiante em vossa lei. os meus olhos antecipam as vigílias, para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor ouvi atento a minha voz, e da minha vida como é vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como está o anjo, ó Senhor, de vossa lei. Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança, e firmastes para sempre e eternamente. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero confiante em vossa lei. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Senhor Deus, justiceiro, brilhai, revelai-vos, ó Deus vingador. Levantai-vos, juiz das nações, e pagai seu salário aos soberbos, até quando os injustos, Senhor, até quando haverão de vencer. Arrogantes derramam insultos, e se gabam do mal que fizeram. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidão, e assassina o pobre e o alfão. Eles dizem, o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estudos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. Ele sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. É feliz, ó Senhor, quem for mais, e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia, quando ao ímpio se abre uma cova. O Senhor não rejeita o seu povo, e não pode esquecer sua herança. voltaram a juízo às sentenças, quem é reto andará na justiça. Quem por mim contra os maus se levanta, E a meu lado estará contra eles Se o Senhor não me desse uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Pode acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os arrasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo Tudo o que fizerdes, fazeio de coração como para o Senhor e não para os homens. Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Senhor Jesus Cristo, que para salvar o gênero humano, estendestes vossos braços na cruz. Concedei que nossas ações vos agradem e manifestem ao mundo vossa obra redentora. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.